Fala galera Alvinegra! Hoje temos uma notícia para todos os torcedores do Ceará, que estão ansiosos para saber como será o nosso time na temporada de 2024. O Ceará está de olho nas reformulações para a próxima temporada, e uma das movimentações mais recentes é a sondagem feita pelo nosso time ao goleiro Maurício Kuzlinski, que atualmente defende as cores do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o Ceará já entrou em contato com o staff do jogador, mas até o momento, nenhuma proposta foi feita. O clube quis saber detalhes sobre questões salariais, tempo de contrato vigente e outras informações importantes, uma vez que o goleiro pertence ao Fortaleza e tem contrato válido até o final deste ano. Na temporada de 2023, Kuzlinski atuou em apenas duas partidas pelo Fortaleza, sendo uma na Série e outra na Copa do Brasil. Ele atualmente é a terceira opção do treinador Juan Pablo Vojvoda, o que pode abrir espaço para uma possível mudança na sua carreira. O Ceará está se movimentando no mercado em busca de reforços para a próxima temporada, e a sondagem a Kuzlinski mostra que o clube está de olho em possíveis contratações que possam fortalecer nosso time. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa possível contratação? Será que Kuzlinski seria uma boa adição ao nosso elenco? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Vamos juntos torcer e acompanhar de perto todas as novidades do nosso vovô.